Música E fala aí galera, Karanamuri Studio aqui trazendo pra vocês a primeira gameplay de Brawl Stars do canal Esse novo formato de gameplay que eu quero trazer pra vocês aqui no canal deste jogo incrível que a gente tá trazendo live também Não esqueço de conferir as outras 3 lives que já rolou aí E vamos falar um pouco sobre o novo modo que colocaram no jogo aí o Todos Contra Um Grupo de Caça No qual a gente pode tanto controlar um jogador que fica grandão, mano, que fica grandão no jogo E possui os mesmos poderes do Brawl que você tiver, do seu Brawler que estiver usando E você pode, e você tem mais vida e também um poder elevado, mano, nesse modo Ou você pode ficar do outro lado, que são os 5 players normais, Brawlers que vocês escolherem E que vão tentar destruir esse outro player Então são 5 contra 1 esse modo E a gente vai estar testando ele agora aqui, beleza, mano? Vamos testar ele aí, vamos ver se a gente pega uma gameplay boa ou não Vamos ver se a gente tem a sorte de pegar o Brawler gigante E vamos nessa aí do Todos Contra Um Então já voltei pra vocês, vamos lá Bom, eu vou entrar aqui então aqui Eu tenho um passe pra poder jogar o jogo Se der a gente joga duas gameplays aí, então tenho dois passes E vamos ver isso aqui então, hein? Vamos lá Vamos aí, buscando jogadores Vamos ver se a gente vai se dar bem, né, mano? Vamos ver se a gente vai se dar bem, eu não tenho certeza, mano Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá, tá carregando então Vamos chegar aqui Ih, eu sou o Brawler gigante, mano Sou o Brawler gigante aqui Olha só que maravilha Vai, todo mundo vem me atacar Todo mundo vem me atacar aqui Que maravilha, mano Tira desses caras malucos, tira desses malucos É uma loucura, cara Caramba, boa Matei um Matei um, vai, vai, vai Tira um dos outros Joga orção aqui Tamo com a Nita, né, cara? Tô curtindo bastante a Nita aqui A gente tá bem no comecinho do jogo 400 troféus Caramba Será que a gente consegue aqui? Não sei por quanto tempo a gente tem que sobreviver Meu Deus, mano Da última vez eu consegui ficar com 2 minutos Ih, falou que eu ganhei no jogo, né, cara? Eu ganhei lá alguns Algumas fichas Vão andando esse gigante aí, mano Esse ficha gigante aí Caramba, muito bom, mano Tá Boa, mano Boa, um minuto já, hein Um minuto Caramba Tô me mantendo aqui Tem que matar esses outros aqui, mano Isso, boa Deixa eu ir um pouco pra frente aqui Caraca, manda ursão, mano Ursão pra salvar Olha o tamanho desse urso, cara Muito massa Tô quase morrendo, hein 40 mil de vida, mano Um minuto e meio, cara Um minuto e meio Tamo bem Eu acho que tamo bem Vamos pra cima aqui Vamos ver se a gente consegue ficar 2 minutos Ai, meu Deus Tem um voo aqui O voo é problema, cara Esses tanques são problemas, cara Um minuto e 48, cara Dois minutos, dois minutos, hein Vamos, vamos Dois minutos Dois minutos, dois minutos Vai, mais quatro segundos Putz, cara Três segundos só, mano Não acredito Com três segundos a gente não ganhou, mano Caraca, mano Não creio Deu pra ganhar 19 fichas ainda Beleza, a gente não perde troféu A gente não perde troféu É importante ressaltar isso aí Nesse modo de todos contra um Que a gente não perde, mano A gente tem mais uma ficha Vamos usar essa ficha aí Pra ver se a gente joga como Player normal agora Sem ser o gigante Vamos ver Então, bora lá, bora lá E beleza A gente tá no time dos cinco agora, mano Vamos lá, hein Vamos com a Anitta aqui Ih, tem um parado, cara Não pode deixar o cara Ficar com dois minutos então, hein O cara tá escondido aqui, ó E ele aqui? Nossa, mano Um tanque A gente pode tirar nele de longe A Anitta A Anitta é bom, cara De longe Uma indursão nele Vem aqui, ó O primo gigante Olha isso, mano Caraca, morri, mano Pra o primo aqui A gente volta, tranquilo Já foram 35 segundos Tá com 61% de vida Vale ressaltar aqui no mapa também Fica aí a posição dele Quando ele não tá escondido na moita Aparece, né, cara Aparece Geral ali Dando dano nele, mano Morrendo de novo, cara Mas já tá com 67 Tiraram bastante, mano Ele não vai conseguir ficar dois minutos, hein É, o primo parece não ser um bom Pra esse modo aqui Um minuto, 28% só Galera, tacando um veneno dele ali, mano Que isso A gente chega A gente pega a kill, hein No fimzinho Tá no fimzinho Vai morrer, mano Nossa, olha Geral em cima dele Geral em cima dele Mais um pouquinho ele morre Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Boa, mano Não foi a gente, mas Beleza Ganhamos, não deixamos nem o cara Fui melhor, hein Fui melhor como Como o tanquezão ali, mano Como o Brawler gigante, cara Da horinha aí Vamos ver quanto que ganha 24 Ganhamos 24 de bônus Ficha aí Pelo tempo também A gente não deixou ele viver, mano Então é isso Minhas passagens acabaram Pra poder jogar aí, mano Mas foi bem na horinha Pra mostrar esse modo Pra vocês aqui Como é que tá funcionando Todos contra um No grupo de caça E é isso então, mano Bom, então foi isso aí Mostrando pra vocês aí Um pouco desse modo Todos contra um Achei bem da hora Gostei bastante aí Joguei aí todos aí E consegui bastantes fichas também Pra gente pegar baús aí E foi isso Essa aqui foi a nossa Primeira gameplay De Brawl Stars aqui Espero trazer mais aqui no canal Se vocês curtiram esse Tipo de vídeo, mano Tamo junto então Fica com tudo Já deixa um like aí Na gameplay Se inscreva no canal E não se esqueça De ativar o sininho E compartilhar pros amigos Hein, galera Valeu, falou E até a próxima Fui